Começando o ano na Pietra, Galeria de Pedras, trazendo aí muitas novidades, muitas dicas, Cássia, para esse ano que começa? Muitas dicas, muitas novidades com o lançamento da Órion Cimentícios, que é esse Rock Bahia e o Rock Cairo. Rock Cairo, que tem essas duas tonalidades, dá para usar tanto no interno como externo, com paisagismo, fica muito bonito, Lelinha. E o mais impressionante é que isso é um cimentício. Cássia, é assim, a aparência é muito perfeita. Na verdade, a Pietra hoje traz, dentro da loja que tem tudo em pedras, ela traz também alguns cimentícios, que faz essa leitura com um custo-benefício muito interessante. E como vocês são especialistas em pedra, vocês também são especialistas em trazer tudo que se assemelha à pedra. Sim, Lelinha, nós temos exclusividade desse produto, que é da Órion Cimentícios. Olha só, exclusividade, Pietra, quer dizer, 2022 está aí um ano inteiro para você transformar a sua casa, mudar, trazer uma nova leitura. Sim, Lelinha, é isso mesmo. Quero aproveitar também a oportunidade para te desejar um feliz ano novo para você, para a audiência, com muita prosperidade, com muitas alegrias, com muita saúde. Que 2022 seja um ano repleto de amor, muita paz, muita saúde. Nós só temos a agradecer à Lelinha por essa oportunidade, aos nossos clientes, nossos amigos, clientes arquitetos. De antemão, já quero agradecer a oportunidade e fazer um convite. 2022, a loja vai estar repleta de novidade. Venha tomar um café com a gente, Pietra Galeria de Pedras. Legenda Adriana Zanotto